Que o Guzar era símbolo de uma época muito grande, então no início não queriam assiná-los. Só que depois, um dia, quando queriam tirar-lhes uma fotografia, disseram a todos para se vestirem muito bonitos, com vestidos mais bonitos que tinham, disseram que iam tirar-lhes fotografia. Mas no mesmo dia, chegou de São Petersburgo uma carta que dizia que é preciso matar os Guzares porque há gente que quer voltar ao Guzarismo, ao regime dos Guzares. Então eles assustaram-se a ter este símbolo de Guzarismo, vivos. Apesar de que já não era Guzar, Nicolau, de qualquer maneira, era uma ameaça. Então eles primeiro tiraram fotografia deles. E por isso que a última imagem que conhecemos é quando estão todos muito bonitos, posando para uma fotografia. Mas depois dispararam contra todos, sem ter pena de ninguém. Ainda dizem que os Guzares tinham lá joias escondidas dentro dos vestidos, por isso não conseguiram matá-los de primeira vez, mas depois dispararam mais uma vez. E como sabemos nos nossos dias já, segundo as conclusões médicas, foram mortos todos. Mas tudo se fez com muita pressa. Ou seja, além da família real, foi morto o cozinheiro deles, o empregado e o médico. Todos foram mortos e os comunistas inicialmente queriam queimar os corpos deles, depois decidiram pôr na água num poço, ou seja, afogar os restos. Eles não afogavam, então foram levados para arredores daquela cidade de Ecaterimburgo, num caminhão, como dizem, aí os caminhos são mesmo muito maus, tudo se fez com muita pressa. Então dizem que uma parte dos restos da família caiu pelo caminho. E por isso, quando os restos foram descobertos, faltavam alguns corpos, faltavam ossos. Precisamente da princesa Anastasia, que era a irmã menor da família, e também uma parte do corpo de Alexi. Então, como faltava o corpo de Anastasia, pensaram que talvez tenha conseguido escapar de alguma maneira. E daí apareceu aquela história, aquela lenda que existiu durante quase todo o século XX, sobre a princesa Anastasia, que sobreviveu.